A Silvana Nery é quem vai cantar agora. Cantar o que? Boa noite, Silvana. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Olha, eu queria lhe ouvir agora, pode ser? Pode ser. Eu e milhares de pessoas. Eita. Quero mandar um alô pra todo o pessoal de Noeiro e pra Escola Estadual Padre Nicolau Pimentel. Onde nós temos um trabalho pioneiro, que é um trabalho de rádio e TV dentro da escola. Ótimo. Que é para treinar os alunos com a didática diferente, né? Uma didática diferente no ensino público. E eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando. Prazer grande. Mas, na verdade, eu sou uma cantora gospel. Então, hoje eu vou, a pedido do Paulinho, cantar uma canção que ele, hoje à tarde, trabalhou comigo. Então, vamos cantar. Então, vamos lá. O meu amor é seu. É só você querer. Eu faço qualquer coisa pra ficar com você. Te dou meu coração. Te dou meu coração. E o que você sonhar. Você não sabe como é grande esta vontade de te amar. O meu amor é seu. É só você querer. É só você querer. Eu faço qualquer coisa pra ficar com você. Te dou meu coração. Eu faço qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. Eu vou ser. Eu vou ser. Eu vou ser. Eu vou ser. Porque eu sei que eu posso lidar bem. O meu coração me diz. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E o amor é seu. É só você querer. Eu faço qualquer coisa. pra ficar com você. Te dou minha coração. E o meu amor é sua. É só você querer. Eu vou ser. Isto é você querer. Deixou meu coração, que você sonhar Você não sabe como é que eu nunca sei a vontade de te amar Você tem nada de ver amanhã, eu fico doidinha pra chegar Se for cair com o meu irmão, eu fico doidinha pra beijar Você é minha luz, eu vou seguir, porque eu sei que eu posso me dar bem O seu coração é desigual a todo o que eu sei O meu coração é desigual a todo o que eu sei A prova vítima, Silvana, maravilha É, voz bonita, né, voz bonita, linda, linda, linda Parabéns, viu, Silvana, parabéns Tem outro ou não? Tem outro?